Fala galera do canal, mais Grimm menos 0, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é galera, sigam o dono aí, vamos buscar os Grimm pra ser lucrativo aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, fortalece, vamos que vamos que tem alguns jogos bons na segunda-feira pra começar a semana lucrando, né, sendo lucrativo, sendo positivo, vamos que vamos aí ó, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, já vai deixando teu joinha, fortalece, compartilha, vamos que vamos, já vamos começando com a duplinha aqui, a duplinha alemã, é uma duplinha alemã aí, show de bola aí, lá na Brasília Liga 12, esse Paulo é vencendo aí, em casa favorita a ganhar o jogo, que tá vendo com mais 2.5 na terceira liga da Alemanha, na terceira liga aí, olha de 5.34 galera, show de bola, já vou passando pra ela, a duplinha faze-me abraço, ela, a duplinha faze-me abraço aí, vamos buscar lá na Inglaterra, na Premier League 2, é, subi em 3 aí, dois jogando de bola, com a aldeia de 1.98, mais de 2.5, vamos que vamos, show de bola, duplinha faze-me abraço galera, agora vou passando pra triplazinha árabe, é, triplazinha árabe aí nessa segunda onda, nesse ângulo de 2 ambas marcas, com mais de 1.5 no jogo do Aljazeera aí, 3 jogando de bola, o aldeia de 2.98, tá pagando bem, vamos que vamos pra essa triplazinha árabe galera, show de bola, começando pegando a triplazinha árabe, tá imperdível galera, agora eu vou passando pra triplazinha palestina, é, triplazinha palestina aí, 3 jogando de bola aí, sempre tá batendo bastante gols lá no campeonato palestino, olha de 4.97 aí galera, 2 mais 2.5, juntamente com ambas marcas, aí show de bola, triplazinha palestina galera, vamos que vamos, já vou passando pra triplazinha aqui, agora triplazinha, show é, triplazinha show aí, começando com mais 2.5 no jogo do Braga, na primeira liga do Portugal, jogão, juntamente com mais 2.5 no sub-23 Portugal, outro jogão, juntamente com ambas marcas lá na Turquia, é, superliga da Turquia aí, show de bola, hora de 5.37 galera, na triplazinha, show, vamos que vamos nessa segunda onda galera, já vou passando agora aí pra triplazinha, triplazinha sul-americana, é, triplazinha sul-americana aí, tá show do show de bola, o atleta Tucumã vencendo em casa na Argentina, 2 jogando na Argentina, o Independiente vencendo aí, em casa também, show de bola, juntamente com o Camaranga vencendo lá na Colômbia, é, jogando na Colômbia aí, poder de 8.2 aí, tá show de bola aí, essa triplazinha sul-americana, galera, só pegar e correr pro abraço. Galera, como já é de prática, eu vou passando aqui agora pra dar um recado a você da Betfair, é, Betfair aí, pega o linkzão, tá na descrição aí, faz em mim, abraço como tá aí, vamos que vamos, a Betfair galera, muitas promoções show de bola galera, é, muitas promoções show aí, como você tá vendo, promoções aí que você pode tá divulgando aí, compartilhando com os amigos, fazendo múltiplo aí, você sempre vai ser, vai conseguir tirar um lucro significativo na Betfair, vamos que vamos, faixa o cadastro, jogar 200 de bônus, Betfair, show de bola, link na descrição galera, já vou passando agora aqui aí, os possíveis placas exatas, né, os possíveis placas exatas aí dessa segunda, né, galera, começando lá na La Liga, jogando o Barcelona contra o Wesca aí, 3x1 Barcelona, o ADD de 10, pagando bem, tá show de bola aí, tem tudo pra pintar de 3x1, juntamente com, lá na Premier League, o Liverpool contra o Wolves aí, jogão aí, o ADD deu 9.50 aí, pra o 2x1 do Liverpool, show de bola. E o ADD geral dessa dupla aí, galera, tá 95, é, pagando alto aí, pra o ADD geral dessa dupla aí, show de bola, agora vou passando pra ela, olha lá aí, a zebrinha do dia, a zebrinha do dia aí, vamos começar lá na Bélgica, o gente vencendo o Clube Brugge em casa, o ADD 3.75, tá show de bola aí, juntamente com o Aurora, vencendo lá na Bolívia, o Real Potosí, né, o ADD 5, galera, show de bola aí, a zebrinha do dia, galera, agora vou passando aqui pro bilhete premiado, aí o bilhete premiado da segunda, né, galera, vamos buscar lá na Holanda, o ADD jogando na Holanda aí, galera, ambas marcam no jogo do PSV, juntamente com esse mais de 2.5 caí, dois jogando de bola, hora de 2.31, galera, o bilhete premiado da segunda, né, galera, vamos que vamos, galera. E é isso, galera, esse sou o Papi do Dia, tá bom? Se inscreve no canal, fortalece, vamos que vamos, compartilha, comenta, tá show de bola, o canal tá crescendo, galera, vamos que vamos, a marca dos mil inscritos, show de bola, valeu!